Oi, tudo bom? Eu sou a Rose Castilho, esse aqui é o meu canal, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Hoje a gente vai cachear o cabelo sem usar chapinha, sem usar babyliss, sem usar secador, sem usar nada quente assim. Justamente pra eu descansar meu cabelo de coisa quente, tá? E ele fica assim, cacheadinho assim, meio onduladinho e tudo mais, porque eu não sou cacheada, né gente? Meu cabelo é ondulado, eu vou mostrar pra vocês uma foto do meu cabelo ondulado aqui. E usando essa técnica, você consegue deixar o cabelo desse jeito aqui. Olha só. Quem não conhece meu Instagram, vai lá agora que eu vou postar uma foto do cabelo, como que ele fica quando faz isso aqui. Fica bem legal, dura um dia. Amanhã, se quiser, tem que fazer de novo. Mas, fica bem bacana, indico. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Rosa, esse é o meu canal, seja bem-vindo ou bem-vinda. No vídeo de hoje a gente vai cachear cabelo sem usar chapinha, sem usar babyliss e sem usar qualquer cacheador quente. A gente vai usar esse produto aqui, mais qualquer creme pra pentear. Eu vou usar esse pantene aqui, é um creme pra pentear e esse aqui é uma gelatina poderosa. Essa gelatina funciona como se fosse um gel, tá? E esse gel, ele deixa o cabelinho duro mesmo, cacheadinho duro. Depois que esse gel seca, você faz assim e quebra as partículas que deixa durinho, entendeu? Então, vamos começar. Meu cabelo, ele é ondulado. Ele não é nem enrolado, é aquele famoso cabelo, não é nem ondulado, nem liso, então meu cabelo é desse. Depois que eu pentei meu cabelo, eu divido ele do jeito que eu uso ele, que é assim, ó, no meio. Aí, o que diz nessa máscara aqui, que tem que misturar um pouquinho desse com um pouquinho desse, pra dar a textura certa pra você aplicar no seu cabelo. E realmente dá certo. Então, eu coloco um pouquinho desse, um pouquinho desse, e misturo. E essa misturinha fica desse jeito aqui. Aí, eu tiro o excesso dessa mistura, ó, e passo aqui na tampinha, pra eu usar mais, pra eu aproveitar mais esse produto. Aí, eu passo no meu cabelo, principalmente nas pontas, que fica feinho, sabe? Pode passar na franja, porque não fica oleoso. Por incrível que pareça, não fica oleoso. Aí, eu passo em todo o meu cabelo. Ó, passei metade de um lado, e a outra metade, eu vou passar desse outro lado aqui. Vou fazer mais, tá? Pra ficar melhor. Fazendo mais. Provavelmente, vai dar já pro cabelo. Agora, eu vou pegar um pente, pode ser um pente mais largo, tá? E vou pentear esse cabelo. Tá? Agora, eu vou bater ele, assim, ó, pra separar o fio. Ai, tô deixando os fiozinhos todos separadinhos, sabe? Não que desgrudado, assim. As meninas, elas prendem o cabelo. Eu, como tenho um pouquinho, o cabelo não prendo. Bom, tá tudo separado agora, ó. Ó, tá vendo? Tudo separadinho. Agora, eu vou fazer de novo essa mistura. Misturo. Divido no meio. Pra usar fracionado. E vou começar a fazer o amassadinho, ó. Amassadinho. Eu faço em toda a extensão do cabelo, na parte de trás, até chegar em cima, ó. E eu vou fazer isso por um tempão no cabelo todo. Eu só vou fazer diferente na franja. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo? E ele meio que já forma um ondulado, olha. Vou fazer isso no cabelo todo. E eu vou fazer isso no cabelo. E eu vou fazer isso no cabelo. Eu faço mais um pouquinho, tá? Mas eu vou fazer a minha franja pra poder desligar a câmera e voltar com o cabelo pronto. A franja é a mesma coisa. Eu faço a misturinha do mesmo jeito. Já tem um pouquinho pronto aqui. Aí eu vou separar a franja do cabelo. Olha só, eu tenho uma miséria de franja. Mas dá pra fazer. Aí eu pego esse meio aqui, ó, e faço um tal de um dedo liso, que as meninas fazem. Eu enrolo pra lá. Ó, enrolo. Eu enrolo isso aqui e deixo ele meio que onduladinho, encaixadinho, sabe? Ó. Depois que eu faço isso, eu deixo secar. Não mexo mais nisso aí. Agora eu vou fazer com essa outra franja a mesma coisa. Vou separar ela. Passo um pouquinho de produtinho. E vou fazer a mesma coisa. Eu enrolo pra trás, ó. Deixa ele ficar assim, ó. Que depois que seca, é só quebrar esse formato e ele fica bem bonito. Ó. Dou uma amassadinha. E o resto do cabelo é só ficar fazendo isso aqui. Mais um pouco. Dar um formatinho pra ele. Enquanto ele tá molhado, bem molhado. Porque o meu tava bem molhado. Então, continua aqui. Ó, esse tanto aqui já é suficiente, tá bom? Agora é só deixar esse cabelo secar do jeito que ele tá. Não mexe, não deita. Deixa ele secar. Vai se maquiar. Eu vou lá me maquiar. Vai se maquiar. Vai fazer alguma outra coisa. Depois que ele estiver totalmente seco, eu volto aqui pra quebrar essas partículas. E você vê como que ele fica. Bom, gente. Aí depois que ele... Ó, meu cabelo tá quase seco. Quase seco. Aí é só quebrar essas... Ó. Só quebrar isso aqui, assim, ó. E ele fica molinho. Ele para de ficar duro igual gel e fica molinho, olha. E ficam os cachinhos, olha. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse cabelo. Ele ainda tá meio úmido, tá? Mas, assim, é isso, gente. É uma boa opção pra quem tem cabelo meio ondulado, meio cacheado. Que não é nem cacheado nem ondulado. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Eu gosto de cabelo assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Na real mesmo. Porque a iluminação aqui tá muito. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, se inscreve, compartilha. E é isso. Beijo. Tchau. E até a próxima. Fala tchau aqui, gente. Tchau. Tchau. Tchau.